A vida é ou não é muito melhor quando você tá de bom humor, brincar, rir, levar tudo numa boa. Pena que de cada 10 mulheres que estão com o intestino fora do ritmo, 8 ficam mal-humoradas. Mas tem um jeito delicioso pra ajudar quem quer entrar no ritmo. Active-a todo dia, porque quando você tá bem aqui, você se sente bem melhor aqui. Como vai seu intestino? Meu intestino? É, tá conseguindo cagar? Na verdade não. Sabe aquele cocô de cabrito? Isso não é bom. Bom mesmo são fezes pastosas. Eu tô com aquela sensaçãozinha de inchaço, sabe? Isso é porque a sua barriga tá cheia de bosta. Conhece a Ativa com Dan Caganaris? Ativa? Ativa o quê? No seu cu, é. Afrouxa as pregas fazendo a merda escorrer. Jura? Sim, só a Ativa e alimentos vencidos tem o poder de empurrar a bosta do seu rabo com tanta força que a água do vaso respinga na bunda. Topa fazer o desafio Ativa? Claro! Então tome Ativa por duas semanas. Néodoro, dou nu, tu da big desfondrou um barilé, mon lavinho. Alec!